Entre Canções Trajes bonitos modernos Um colorido com vida Um apagar de outro humano Eu sei, bem sei, fui traída Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos modernos Um colorido com vida Um apagar de outro humano Eu sei, bem sei, fui traída Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que nesse universo Alguém lhe queira como eu Faça de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quando se enganam Entre canções que ouvi Entre notícias que li Entre risadas fiquei Na claridade esperei Você não veio Medo ou receio Trajes bonitos modernos Um colorido com vida Um apagar de outro humano Eu sei, bem sei, fui traída Mas tudo é beleza Mas vale a franqueza Eu comunico, não peço Espero que nesse universo Alguém lhe queira como eu Faça de mim o que posso E de vocês qualquer troço Pra resolver quando se enganam Pra resolver quando se enganam Se enganam Se enganam Eu quero que no Obrigado.